O brabo tem nome, como luxavoso Tu vem tranquila, se afoba não, destina a voz É o ventura, tenta vir pegar Terro de ouro, guda, destrago de periquita Conjunto, dança e uê, nasce tudo a ponta Deu sinal no rádio que vai brotar as cofota Ponte dos fachados de ouro, que essas piranha gostam Fica fogozinha quando vem ventão pra fora É uma delicinha, a gestão é do rádio Sou rato inteligente que chega e toma de assalto Atigo 71, na favela o mais falado O tempo dos alemão, o sonho das patricinhas Desataca minha silhueta, uma leite com rosinha Senta fumando um skunk, vem roçando no pedão Senta aqui na ponta 30 e esquece tua gestão Dois erratinhas sem pano, na mulher dos alemãs Tem que corno, pilhantinha, é os comedor de gestão Cê tá fumando um skunk, vem roçando no pedão Senta aqui na ponta 30 e esquece tua gestão Tem que, tem que, tem que, cano, tem que, cano, no pedão Tem que, cano, pilhantinha, é os comedor de gestão Vai, roma um chapoço Só tá vendo que eu quero provar Tem que, cano, pô, 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 pô Só rato inteligente que chega e toma de assalto Artigo 171, na favela o mais falado O termo dos alemãs e o sonho das patrinhas Desataca minha silhuê e toma leite com rosinha Cê tá fumando um skunk, vem roçando no pedão Senta aqui na ponta 30 e esquece tua gestão Dois erratinhas sem pano, na mulher dos alemãs Tem que, cano, pilhantinha, é os comedor de gestão Cê tá fumando um skunk, vem roçando no pedão Senta aqui na ponta 30 e esquece tua gestão Tem que, tem que, cano, tem que, cano, no pedão Tem que, cano, pilhantinha, é os comedor de gestão Vai, roma um chapoço Só tá vendo que eu quero provar Taca minha silhuê e toma leite com rosinha Cê tá fumando um skunk, vem roçando no pedão Senta aqui na ponta 30 e esquece da gestão Dois erratinhas sem pano na mulher dos alemães Vem de cor no pilantinha, é os comidos de gestão